Glórias a Deus, eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Você veio para ouvir a voz do Senhor? Você veio para receber de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar de uma maneira linda ao teu coração, através da palavra que transforma, que liberta, que alimenta, que salva, restaura, restitui, ergue. Essa palavra, olha aqui, que vem para alimentar a tua fé nesta hora que estava pensando em desistir. Estava dizendo assim, acho que nem vale mais a pena, acho que nem dá mais para tentar, para lutar, dá sim, porque Deus é contigo aí neste lugar, viu? Olha só o que a palavra de Deus fala para o meu e para o teu coração neste exato momento. Lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Observe só, aqui queridos, a palavra de Deus está falando a respeito de uma mulher que ela não tinha nem sequer com o que pagar a dívida do dia. Sabe aquele momento que você olha assim e você percebe que você não tem mais nada? Não dá para resolver aquilo que você precisa resolver de imediato. Você não tem condição de resolver aquilo que é o problema que está batendo na tua porta. Talvez seja exatamente essa situação que você está vivendo. Você está dizendo, eu não tenho como pagar a minha dívida do dia. Eu não tenho como resolver o problema que está na minha porta. Eu não tenho como solucionar uma situação que está me cercando. Mas deixa eu te falar algo aqui na presença do Senhor. Ei, isso daí que parece que vai ser uma grande vergonha para a tua vida, vai ser uma grande vitória, viu? Isso daí, olha aqui, talvez a tua mão não tenha poder te solucionar, mas a mão do teu Deus tem. Eu já quero profetizar sobre você, providência na tua casa, providência nas tuas mãos, providência na tua vida. Agora, se você crer, declara, eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Observe, imagina só aquela mulher, entendendo que havia uma dívida a ser paga que ela não tinha como, ameaçada de perder os seus filhos, com pessoas batendo na sua porta, lhe pressionando e lhe intimidando. Queridos, eu acredito que no coração de qualquer pessoa dentro dessa situação, vem um sentimento de fracasso, vem um sentimento de derrota, vem um sentimento de dor, como quem diz, eu falhei, eu fracassei, vou perder até o que eu já tenho. Aquilo que eu conquistei, aquilo que me é valoroso, aquilo que me é precioso, porque eu não soube cuidar da situação, eu não tive condições de resolver esse problema. Não vem um sentimento de fracasso, talvez tem pessoas que estão aí do outro lado, que estão passando por situações, que fugiram do controle das tuas mãos. Olha aqui que, por vezes, o sentimento que você tem é de fracasso. Você olha e diz, eu fracassei. É culpa minha, fui eu, eu fracassei, eu não tenho mais condição, eu não tenho possibilidade. As coisas desandaram, saíram do controle das minhas mãos. E, de repente, o desânimo, e, de repente, olha aqui, o cansaço, e, de repente, a tristeza bate no teu peito, deva na braçona e necanta, e você fica exausto. Mas Deus tá falando aqui pra você, ei, sabe esse problema que tá batendo aí na tua porta? Sabe esse problema aí que parece não ter solução? Sabe essa vergonha que tá tentando entrar na tua casa? Papai tá dizendo pra você, te prepara, porque tem solução chegando dos céus. E olha aqui, você vai olhar pra trás e vai dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor não me deixou fracassar e ainda me deu motivos pra comemorar a tua casa. Ainda vai ser lugar de festa. Você tá entendendo? É pra você, declara, é pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim essa palavra, eu acredito que aquela mãe, queridos, ela teve um sentimento de fracasso muito grande no coração. Sabe uma angústia por você não poder resolver, por você entender que você vai perder coisas e pessoas que você ama, porque você não tem como resolver um problema. Porque um problema fugiu do controle da tua mão, você não tem condição de pagar a dívida do dia. É, era exatamente aquilo que aquela mulher estava passando. Mas sabe o que eu acho lindo? Deus vai agir na história dela. E sabe o que vai acontecer? Milagre dentro da sua casa. A ponto D, olha aqui, aquilo que faltava sobrar nas suas mãos. Você acha que não foi motivo pra festa, não? Você não acha que naquele dia, olha aqui, eles comeram comida que há muito tempo não comia? Você não acha que naquele dia eles fizeram algo que há muito tempo eles não tinham condição de fazer? Você não acha que foi dia de festa naquele lá? Claro que foi. Eu quero profetizar que esse dia tá chegando pra você também. Eu quero profetizar que vai ter problema sendo resolvido. E sabe, aquilo que há muito tempo não tem na tua mesa, vai ter. Aquilo que há muito tempo você não tem condição de fazer, você vai fazer. Olha aqui, aquilo que você não sabia como solucionar e resolver, você vai resolver. Porque Deus está trazendo o dia da comemoração pra tua vida. O dia da festa está chegando na tua casa. Você crê, toma posse e recebe? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém?